Fala pessoal, essa é a primeira vez de vocês aqui no canal do Snickers.br. Meu nome é Douglas Prieto, mas eu não sou do Snickers.br, mas eu sim e meu nome é Guilherme. E quase sempre essa dupla é formada para falar de um assunto em especial, certo Douglas? Isso, eu venho aqui porque eu sou o editor da 100% Skate e quando o assunto é tênis para skate, skate, skatistas, marcas de skate, aí o pessoal do Snickers.br me chama e a gente vem aqui trocar uma ideia sobre isso. Faz pouco tempo que a gente apareceu aqui. Toda hora agora. É verdade, está se tornando mais frequente do que deveria, mas faz pouquíssimo tempo que falamos inclusive de um tênis da Adidas também, de skate. A caixa é igualzinha, só que o assunto, exceto pelo skate, é diferente, né? É diferente, depois nós vamos falar de números. De números, então é uma aula quase matemática, acho que tanto a thumbnail, a descrição, quanto essa piadinha maravilhosa já entregaram o que a gente vai falar, certo? De números. Falaremos de Adidas, Skateboard e Números. Exatamente. Também conhecida como Numbers. Exatamente. Quem que é a Numbers, Douglas? A Numbers é uma marca nascida em 2016. Pode soltar a mão aí, mano. Solta a mão. A Numbers é uma marca que nasceu em 2016, ela é encabeçada pelo Eric Coston e Guy Mariano, dois skatistas bem importantes. Além deles dois, ainda o brasileiro Rodrigo Teixeira, o TX, faz parte do time também. E ele que faz esse elo de ligação entre a Adidas e a Numbers com essa collab aqui. O Miles também é Adidas e também é Numbers, né? Miles também é Adidas e também é Numbers. E o Magnus, que é um norueguês que está aqui no Brasil agora para o Das Dez, também é da Numbers e também é da Adidas. Então agora estão fazendo a rapa. Tem o Durão também, né? O Durão, mas o Durão não é da Adidas. Ele é da onde? O Durão é de uma outra marca que dizem que não pode falar. Tanto que o Guy e o Coston também são dessa marca que não pode falar. Para não misturar aqui com o assunto. Mas o fato é que uma coisa importante é que a Numbers é a primeira e única até agora marca de skate a ter colaborado com essa outra marca, que patrocina o Mariano e o Coston, e com a Adidas. Inclusive a primeira collab da Numbers foi justamente com o tênis do Coston com essa outra marca aí. Isso. E foi logo na sequência do anúncio oficial do nascimento da marca, né? Do surgimento. Sequência mesmo, no dia seguinte, né? Foi, é. Denunciaram em um dia e no dia seguinte já oficializaram essa colaboração com o Coston. É sinal que o Coston tem uma relação bem boa com essa outra marca, né? Porque já, tipo, a marca nem tinha saído e já tinha um collab. Exatamente. A Numbers, basicamente, nasceu como uma marca de shape, né? Exatamente. É, é uma marca que faz roupas também e tudo, mas é essencialmente a marca de shape. É a marca que assina os modelos de shape desse pessoal aí que a gente já citou aqui. Então vamos parar um pouquinho de falar desse... Falar um pouquinho... Parar de falar não, mas... Vamos continuar falando. Vamos continuar falando, mas tem elementos aqui no tênis que nos dão a oportunidade de falar um pouquinho melhor sobre esses detalhes. E os elementos, vejam bem, são números. Exatamente. O modelo escolhido pra colaboração foi o City Cup. Então é um modelo recém-lançado aí. É um tênis que tem inspiração em outros modelos clássicos da Adidas. Até o próprio Power Phase, que já foi lançado em colaboração com o Kanye West. Então ele tem linhas que vão te lembrar de alguns clássicos de décadas passadas, que eram usados às vezes em quadras de tênis, quadras de basquete, enfim, com várias influências. E só que é um tênis nascido pra skate. E muito bom pro que ele foi criado, diga-se de passagem. É bom? Você andou com ele? Muito, muito. Esse tênis é um... Tem tudo que um tênis de skate precisa ter pra ser bom, assim. Pelo menos na minha... Tipo o que? Uma desta opinião. Tipo a eterna mágica de não ter tanto amortecimento a ponto de possibilitar que você sinta o shape no pé e também não ser tão... Sentir tanto o shape no pé a ponto de não proteger teu pé de nada. Esse equilíbrio aí é bem encontrado aqui no City Cup. Ah, legal. Como vocês podem ver, o tênis é basicamente inteiro cinza. Tem também algumas roupas na colaboração. Então tem o agasalho, aquele track suit, né? Então jaqueta, calça, camisetas, tem boné. Bom, como a gente já falou, o Rodrigo Teixeira, o TX, TX, é o principal protagonista aí da colaboração. Então a campanha toda é feita em cima dele. Ele tem que estar nas fotos de divulgação do tênis. Inclusive aqui agora, por esses dias, tá rolando das 10. Tem gente que vê esse vídeo e não sabe quem é o Rodrigo TX, cara. Então, mas aí vocês vão procurar. O Rodrigo é um moleque... Quer dizer, moleque não. O Rodrigo hoje é um skatista dos mais respeitados no mundo todo. Ele, em 1999, quando era bem novo ainda, ele era amador, chegando ali 16, 17 anos. Ele corria um campeonato bem importante na Europa na época, o campeonato de Praga. E acabou ganhando. E a partir daí, seguiu uma carreira internacional ao lado de grandes skatistas, sendo patrocinado por grandes marcas. Foi skatista do ano aqui no Brasil em 2011. E tem uma infinidade de videoparts aí, feitos como skatista, que colocam ele hoje num nível de skate. Dá pra dizer que ele tá no nível dos caras que são os parceiros de time dele na Numbers, do Coston e do Mariano. Legal. É, antes da Numbers, ele tava... ele tinha um patrocínio? Ele tinha um patrocínio da DigiKey. DigiKey. Que é uma marca do Steve Williams. Inclusive, já colaborou com a Adidas também. E a saída dele da DigiKey foi uma coisa meio polêmica, tal. Teve um videozinho ali dele jogando o skate no lixo e falando, valeu DigiKey, vamos pra frente. Essa história nunca foi muito bem contada, mas o fato é que no mesmo tempo que ele saiu, outros skatistas também saíram da DigiKey reclamando de calote, vamos dizer assim, né? Até o Rick Ross também, que tava envolvido nisso. Também tinha uma grana pra receber lá da DigiKey. Eu sei que foi um fim meio... cheio de diz que me diz aí nas redes sociais. Aí começaram umas especulações, né? Se ele ia pra Palace, sei que ele é muito parceiro dos caras da Palace. Primit, viu? Também parceiros da Adidas. Primit já é parceiro da outra marca ali, né? Aquela, é. Então, aí fica um pouco mais difícil de fazer alguma coisa. Mas enfim, tudo meio que tava favorecendo, acho, a criação do tênis aqui. Então vamos, acho que até voltar um pouco pra ele. O tênis é todo construído em couro. Seria um notebook, na verdade, né? Então você passa, ele dá aquela mudança de cor, de tom. Tem um aspecto meio peludinho. Mas também tem aquela maciez que dá uma enrugada no material. É um material bem legal, muito bom. Parece bem confortável. Tanto no cabedal quanto aqui na língua. A língua tem também ele só que perfurado. É bem legal. Nas faixas laterais, vem o mesmo tom, só que refletivo. Então dá pra você andar de skate à noite. E ninguém vai ser atropelado. Ou se for, pelo menos pode reclamar que, porra, você não viu que tava... Aqui na língua também tem essa... Se você conseguir falar depois do atropelamento também, né? Esperamos que ninguém precise... Mas seus amigos, pelo menos, que estão na sessão vão falar Porra, você não viu o tênis do cara brilhando? É verdade. Ah, aqui na língua também tem essa faixona refletiva Que vem até a parte de trás, ó. Então você pode estar com o tênis do avesso Que se não enxergar, você tem desculpa pra... Você vai fazer uma manobra, tá indo de fake. Tipo, vai brilhar aqui. Se o cara dizer que não viu, pô, aí também... Aqui é a parte de trás, tudo. E na faixinha tem o horário aqui. 12h45. 15h pra uma, certo? 15h pra uma, conforme diria nosso amigo Motila. O que que... Ou melhor, cara de cavalo. Cara de cavalo. O que que seria meio-dia pra uma, Ricardo? Ricardo, caralho. Tá pensando no Ricardão, mano? É, o que que seria 15h pra uma? É a hora que ele sai do colégio? É a hora do almoço? Você que pesquisou lá, tenta perguntar pra mim. Bom, enfim. Você que sabe isso. Eu pesquisei. Por que que é o meio-dia de 12h45. E tem uma entrevista justamente do Garmariano e com Costum Que eles explicam com até muitos detalhes Como que surgiu a marca. Parece que foi um lance até meio que de brincadeira. Nunca houve uma pretensão. Um lance tipo, nossa, a gente precisa trabalhar junto. Vamos fazer alguma coisa. Mas ali numa troca de zap. Ali, zap vem, zap vai. Surgiu um print. Surgiu umas conversas. Ah, vamos fazer alguma coisa? Vamos, blá, blá, blá. E um print enviado de um pro outro. Tava justamente o horário. 12h45. Logo na sequência eles fizeram essa ligação. Tipo, meu, 12h45, o horário. Quase é uma sequência. E tem gente que trabalha aqui na editora que olha o 12h45 e fala que... Em vez de falar que é 12h45 ou que é 15h para uma. O cara lê 12h45 e fala que é a ausência do três. A ausência do três. Então, e essa ausência é justamente preenchida... Tá da louco com a sua mania, né? Exatamente. É uma velha frase. Mas a ausência é preenchida até por eles. Porque nesse print da tela que deu origem ao nome, que inclusive aparece em um dos primeiros shapes, né? Ele coloca lá o número 3 entre o horário e digita... Digita não, né? Ele escreve ali com a canetinha mesmo do iPhone, não. É do iPad. Eles falam que é o iPad. Tá. É digital numbers. E eles criam essa... Eles deviam ter fumado um negócio muito maluco. Não, não, não. Acho que não. Acho que não. Acho que nessa fase da vida eu já tô... Ah, sei lá. Pelo menos na hora de criar a marca, acho que dá uma parada. Aí surgiu essa coisa de que dentro do skate, muitas coisas envolvem números. Então, números de degraus que você pulou... A altura do olho. A altura do seu olho. Qual a medida do seu shape. Medida ali. É polegadas, né? Enfim. Mas é que a vida é feita de números. Não é só o skate, né? Então, eles arranjaram uma desculpa pra falar que numbers caía muito bem pro nome da marca. E realmente é um nome legal mesmo. É um nome legal e que ficou registrado também aqui na parte de trás. Então, os dois tênis... O City Cup, naturalmente, né? Já tem essa borracha que vem na parte de trás e na lateral. Só que aqui ele aparece como... Olha o City Cup aqui, ó. Aqui, ó. Voador, ó. Direto das mãos do Gui, nosso cinegrafista amador aqui. Amador não, o cara é mó profissa, mano. Tem a parte de trás, normalmente, que tá escrito Adidas. Esse aqui é um City Cup normal, que segue a construção inteira de couro também. Mas, enfim. Deixa eu devolver aqui, ó. Obrigado, viu, Gui? Aqui, substitui pelo logo da Numbers. Esse passante aqui do cadarço, aqui no meio, também é o que difere do modelo original. E esse negocinho aqui atrás também. Como chama isso? Puxador? Ah, puxador, né? Puxador. Pichador? Não. Aí não, né? Não. Eu tava pronto pra falar que a coleção é toda cinza e que, pra acabar com esse preconceito com o cinza, que cinza é uma coisa bonita, cara. Cidade cinza, uma cidade cinza é bonita. É legal, colorido é legal, mas cinza é bonito também, cara. Não precisa ter essa raiva com cinza. A coleção toda é meio monocromática, assim, é muito legal. Inclusive, vem um cadarço extra que é mais cinza do que esse aqui. Esse aqui é meio chumbo, né? Um tom bem escuro. Esse aqui, ele é redondo. Mais da cor do cabedal, né? E mais da cor do cabedal aqui, mais clarinho. Na parte de dentro, não é refletivo, mas tem um recorte prateado, metalizado aí, que só vai ver. Deixa eu tirar aqui, ó, que é bonita essa cor. É bem legal, mas só vem até uma parte ali, só na parte do calcanhar. A sola também é bem legal. A sola tem esse efeito leitoso, né? Um lance meio branco translúcido, que dá uma diferença bem interessante aí. O desenho muda um pouquinho. Resumindo, esse tênis é bonito pra caramba. É muito legal, é muito legal mesmo. A coleção toda, acho que ficou... Acho que do que foi proposto, não tinha como ser melhor. Não tinha. Então é tudo bem legal. Na jaqueta também, vocês vão ficar aí com as imagens na parte do peito. O Numbers também, numa sobreposição ali de cores. Enfim, é tudo muito bacana. Certo? Certo. Digno de quem faz o elo de ligação entre a Numbers e a Adidas. De todos, né? Inclusive os que é da outra marca lá. Aqueles caras lá também são bons. Mas enfim, vamos falar de data de lançamento, preço e tudo mais. Quando que vai ser lançado, Douglas? Vai ser lançado... Eu não sei, mas parece que é 4 de agosto, é isso? E dia 4 de agosto é o último dia do Das Days aqui em São Paulo. Um evento que a Adidas tá fazendo já desde o dia 26 de julho. Inclusive daqui a pouco eu vou ali trocar uma ideia com o Rodrigo pra ele falar um pouquinho da coleção aí. E aí a gente vai ver o que ele tem a dizer sobre isso. O preço de cada par vai ser de R$449,99. Então são ali R$450,00 praticamente. Adidas.com. Esse aqui foi o Adidas City Cup em parceria com a Numbers. A primeira parceria das duas marcas. Uma marca conectada justamente por Rodrigo TX, mas que também tem grandes nomes, outros grandes nomes do skate envolvidos. O que tem que fazer se gostou do vídeo, Douglas? Tem que dar joinha, tem que dar ok no sininho, tem que escrever e falar bem nas conversas olho no olho também. É isso aí. É isso? É, pode ser. Se tá falando que é, então é, mano. Assina canal, clica no sininho pra receber notificação, joinha sempre pra cima, nunca pra baixo, porque a gente é muito da hora. Não esquece também das nossas redes sociais, então Facebook, Instagram e Twitter, só procurar por SnickersBR. Se você quiser ter acesso ali aos conteúdos ligados normalmente às mulheres, aos pés menores, tem o wsbr.co ou o wsneakersbr no Instagram. Tem também as coisas da 100%. 100%skate.com.br E 100%skate no Instagram, no Facebook, no YouTube, sempre conteúdo bacana falando de skate, lá falando e mostrando skate. É isso aí. Se aqui no canal é bom falar de skate, imagina lá que só se fala disso. E andar, então? Aí deve ser ainda melhor. Eu nunca fui muito bom, então não posso muito falar da sensação. Mas enfim, é isso. É isso. Certo? Até a próxima. Espero que seja breve, né? E a gente tem feito muita coisa aí junto. Acho que até semana que vem, né, gente? Vai ter de novo. Vai ter outro. Logo mais. Certo? E já que a gente falou do Rodrigo, mantenha o sigilo. Foi. E aí, tá valendo? Fala, pessoal. Você é a primeira vez aqui. Nossa, tô muito fã. Quer que eu comece? Comece aí, mano. O que tem que falar? Fala, pessoal. Primeira vez que você tá aqui no canal dos Língues BR. Eu sou o Douglas Preto e não sou dos Língues BR. Vamos. O Douglas Preto e não sou dos Língues BR.